Música Eu pisei a terra, a terra avalanteou Eu pisei a terra, a terra avalanteou Para chegar aqui, a terra avalanteou Eu pisei a terra, a terra avalanteou Eu pisei a terra, a terra avalanteou Eu pisei a terra, a terra avalanteou Eu pisei o povo, o povo não me encerrou Eu pisei a terra, a terra avalanteou Eu pisei a terra, a terra avalanteou Música Música Música